Nasceu o céu de flores no teu olhar Nos meus olhos em todo lugar Nasceu o passo firme por onde vais Coração é na beira do cais Nasceu de um sonho especial Teu amor essencial Hum, ah, ah Hum, ah, mia Um, ah, ah, ah Essencial Uh, oh, 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 ah Toda estrada de todo mar Sol e sul, norte e luar Meus olhos certos me fazem ver Céu de flores no tempo de amar Píris mais belas dos olhos teus Poesia a cor nunca se viu Jura mais bela que existiu Mar de flores, meu amor Sorri Olha pro céu, teu coração Olha pra todas as cores Dá tudo do alto pro céu de flores Pro céu de flores Pro céu, minha flor Um brilho nascerá Por tua vida, uma estrela Por tua vida, uma estrela Essencial Amanheceu e floresceu No caminho que andas quando não fez A flor do campo faz perceber O mel do sorriso pra viver Por onde anda a chave do teu coração Pra fazer clara a visão Pra fazer clara a emoção Da minha vida Dos sonhos então Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, teu coração Olha pra todas as cores Pra tudo do alto Pro céu de flores Pro céu de flores O céu, minha flor Um brilho nascerá Por tua vida, uma estrela Por tua vida, uma estrela Essencial Percezo Pro céu de flores Essencial se vê, essencial não se vê, ser com você já é, essencial não tem cheiro como o seu, mas os mesmos olhos que te veem e não te veem são os meus, os olhos que te veem no céu, céu de essenciais flores, mas és a que mais brilha e a que mais cores tem, é a única que enxerga com o meu coração. Amém.